Fala galera, hoje eu estou com o meu amigo Jax e vamos falar o que, o que que Jax aprendeu comigo, o que que você 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 aprendeu comigo, então galera é o seguinte, Jax tá aqui fazendo uma parada, tá aqui fazendo os estúdios Gava rapaz, o MG4 vai ficar pra história, bichão Tava fazendo aqui os estúdios Gava, e a gente tava em São Paulo passando, eu tava tendo que gravar vídeo, não sei o que lá, rolou churrasco ali, e aí, é, farei ou não farei, farei ou não farei, farei ou não farei, e aí eu cheguei, Jax, vamos falar, fazer um episódio aleatório, e o que que eu aprendi pra você, Jax? Pra falar o que que eu aprendi contigo Vamos lá, Jax, o que que você aprendeu comigo, acho que de finanças ou não finanças, acho que aí é o momento íntimo aí, é, do Gava e do momento íntimo meu Já dormiu muito lá em casa, hein, Jax Já dormiu Famoso, papamosca, né? Famoso, papamosca É, o que que eu aprendi com o Ricardo O que que você aprendeu comigo, se é que você aprendeu alguma coisa, pode falar também o que que você não aprendeu comigo Primeiro eu tive aquela pergunta, né, tipo, de profissão repórter na mente dos traders, né, tipo O que comem? Aonde vivem? Como se reproduzem? E essas eu tô tentando até hoje aprender contigo O que? O que comem? Aonde vivem? Como se reproduzem? Os traders? Ah, os traders? Os traders? Ah, tu sabe que eu nem sempre fui trader, mas, 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 enfim, o que que você aprendeu de trade comigo? Jax, só pra deixar claro, Jax não é trader Não, não, eu sou cagão traders, eu sou aquele bem, de 0 a 10 de conservador, sou 0,1 ali É, é, meu perfil, eu acho que sim Não, de conservador você é 9,9, né? De 10 eu sou o top arriscador Arriscado, tá, beleza É, não, eu encarar com seriedade, assim, eu tenho a oportunidade, os caras ficam loucos As pessoas que escrevem pro Ricardo e conhecem o trabalho dele a fundo ficam loucos comigo porque eu sou um amigo próximo do Ricardo Vem aqui, fico ali sentado no sofá dele, às vezes trabalhando e tal E vejo ele explicando um monte de coisa que eu mesmo não usei pra mim Mas por quê? Acho que a gente tem que ter essa consciência de saber o que a gente quer, como é que é, que as coisas são feitas com estratégias, não são feitas ao acaso E a gente tem umas conversas paralelas de amigos incomuns, inclusive Uma que eu aprendi esses dias, se nem citar nomes, a gente tem pelo menos dois A gente tem gente que tá perdendo um rio aí de coisas com o tal do mercado futuro Eu não entendo nada, mas eu aprendi isso com o Ricardo, por exemplo Não foi só o Neto, não vou falar outro caso mais próximo São pessoas próximas que a gente ama Começou com um amigo nosso, que a gente fez o podcast Depois teve uma pessoa mais próxima do Jax ainda E aí vai aparecendo o outro, vai brotando Eu falei, nossa, fiquei até preocupado Então eu tô correndo desses vídeos, tipo assim, quando você tá ali, aquele vídeo do cara, tipo, derruba um dinheiro no chão do carro Ele falou assim, quer saber como eu ganho isso aqui tudo? Quando você vê, é mercado futuro Então assim, conversando com o Ricardo, a gente vê que não tem essa coisa de mágica na Bolsa de Valores Ele trabalha, enquanto isso estiver errado, pelo que eu entendo, com o mercado à vista É isso aí, porra, entendeu? Já tô sabendo A gente alavancar em mil vezes alguma coisa, porque você quer botar É muito engraçado quem trabalha com isso, vendo o Ricardo e tal O cara vem e fala, porra, o quê? Eu botei mil reais e com esses mil reais eu fiz cinco mil Meu amigo, você e todo mundo quer fazer isso, né? Então assim, você, o cara da corretora Eu não faço isso, queria eu botar um milhão fazer cinco milhões Botar cem mil fazer quentos mil Mas me encorajou um pouquinho, eu tenho alguma coisinha hoje em dia na Bolsa de Valores Mas eu, de um jeito, uma estratégia, um pouquinho em fundo, um pouquinho em bolsa A gente diversifica aí um pouco também, um pouco mais de coragem Mas, viu, Ricardo, aprendi muito com essa coisa, por exemplo, de ver o que não se deve fazer É, isso que é importante Você aprendeu mais do que não se deve fazer do que se deve fazer Porque quando eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer tentando usar a estratégia Aí sim, eu vou chegar no Ricardo, vou conversar, vou fazer os cursos E esse tipo de coisa bacana Agora, vai lá, o que você mais aprendeu comigo? Então você já aprendeu aí, o que não fazer na Bolsa de Valores BMF é uma, gente, não vou criticar BMF Já falei aqui porque eu não quero BMF A questão foi o que o Jacques falou O Jacques, ele não entendia A maior parte das pessoas que não entendem E o pior é tudo, a maior parte não entendia que nem o Jacques Só que eles estão aplicando na BMF O Jacques não entendia Hoje o Jacques entende e continua sem aplicar Já que você entendeu que você está alavancado em mil vezes, cem vezes Ou cem vezes, você perde um por cento, você perdeu todo o teu dinheiro Eu acho até, cara, assim, pegando até um pouco o gancho Eu não sei se todo mundo que trabalha com isso Tipo, a galera quando fala disso Eles falam, como é, quantos contratos? Contratos, é isso aí, contratos Eu opero 20 contratos Será que esses caras estão sabendo que eles estão operando 20 vezes vezes 22 mil? É, exatamente O mini contrato é 20 mil, já está sabendo, isso aí Já dá 400 mil, é isso? 20, é, 400 mil reais Será que esse cara está sabendo que ele está? Porque, é, 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 gente Pelo amor de Deus, cara O cara tem 10 mil reais O cara tem 10 mil reais E ele está operando 20 contratos Porque 20 é um número pequeno Mas quando você multiplica por 20 mil 20 mil? São 400 mil reais Então assim, hoje eu já sei conversar com os caras Pelo menos Hoje você já sabe o que significa os contratos ali Assim, pelo menos Já multiplica por 22 ali no índice E você vai falar, pô, esse cara não Não sabe o que está falando E, pelo menos assim, se você falar para o cara Estar fazendo 400 mil, ele vai falar não Então É isso que eu fico Ele vai falar, não, não Mas eu vou ter uma margem de tanto Se eu perder, eu vou perder os 10 mil Eu já entendi isso E eu não faço isso O cara, sabe, doido, né Mas também aprendi com o Ricardo Agora, brincadeiras, a paz O Ricardo, ele é um cara que eu vi nascer na Bolsa de Valores Vi nascer no YouTube E eu costumava, quando eu sou arquiteto, né A gente tem que se promover, né É um mercado que hoje você vê que Quem não se promove Pode ser o melhor que foi, não consegue Eu brinco muito com aquela coisa da galinha e do avestruz O avestruz coloca um ovo desse tamanho E não canta, né A galinha bota um desse tamaninho aqui E sabe cantar Todo mundo sabe que ela botou ovo Então, assim O Ricardo, ele pegou Eu vi que ele morre, né Mas, assim, eu aprendi que a gente deve O Ricardo, ele sabe cantar bem os ovos que ele coloca, assim Então, assim E é bacana essa evolução que eu vivendo do Ricardo E eu pego isso para mim Pego essas experiências para mim como profissional também Cantar bem os ovos que eu coloco Mas, beleza Você botou quantos ovos hoje? Não sei, só o quê O que que põe o ovo? Além de galinha e frango Gosto de frango? Não tem a música do ovo? Deve ser malado O ovo O ovo, o pato Ele não está me chamando de pato? O ornitorrico, acho que coloca ovo também, não coloca? Porra, cara Vamos fazer uma... Um polvo, não é ovo? Um cast biologia National Gava A tartaruga, a tartaruga A tartaruga Está começando a National Gava National... Geography Não, Geography E aí? O que que tu aprendeu mais, porra? Aprendi que não se deve comprar guarda-chuva, por exemplo Por exemplo Deixa eu ver que a história é o guarda-chuva, cara Puto Não, eu usei o seu guarda-chuva e o da Calde Porra, a gente em Portugal Fazendo a nossa famosa viagem Que é histórica lá Com a Neto, Cíntia, Márcio, Carol Coloca a foto aí, coloca a foto de tu A Cláudia E Brasil E eu E aí a gente pegou Muita chuva lá Foi horrível Foi uma maravilhosa viagem Mas teve uns dias de chuva terrível E a gente comprou um guarda-chuva por 3 euros Que era um negócio assim 3 euros Absundamente alto, né? Ainda mais se você converter, né? Porque era tipo 6 pra 1 De 18 reais O desgraçado não compra um guarda-chuva Porque ele achou caro Achei caro E ficava se escondendo E alguém te deu um guarda-chuva? Não, eu podia usar de você Tem uma hora que vocês enjoaram E vocês me deram de você Já vocês compraram um ovo E vocês me deram até hoje, né? Eu aprendi que não se deve, por exemplo Estacionar em carro em shopping Que é besteira Você pode parar na rua Caraca, você se lembra disso? Downtown Downtown lá no Rio de Janeiro Que é um downtown É Caraca, era genial isso, né? Eu aprendi que não se deve comer Um quilo de bala de coco Tomar suco de laranja Passou mal Você passa mal Passa mal Aprende que não se deve fazer Sites que mexam com gatinhos Com gatinhos Pra quem não sabe Eu tinha um site Não fala nem Essa história é muito ruim Não, vamos falar Porque um lado Tinha tão idiota Tinha um site chamado Demônio.com É muito idiota Até que, enfim Aí eu chamei os amigos Jax Quem não sabe O Jax é irmão do Zu Chamei o Jax e o Zu Pra escrever Não, o Zu não A Lídia já ia lá E escreveu contos macabros? Jura? Já foi Aí tinha várias sessões Uma das sessões Era de esportes Com os animais Já era a Lídia com o Zu? Era, porra A Lídia escreveu contos macabros Caraca Aí a gente criou uma parte De esporte Gente, era um negócio idiota Eu tinha uns 15 anos de idade Sei lá E o Ricardo Pô, vamos fazer esporte Sei que lá, idiota Eu fiz um Escrevi um negócio idiota Lá com o Ricardo Tipo Brincadeiras com gatos Gente, eu tenho dois gatos Amo gatos Pelo amor de Deus Sabe? Tipo Amo cachorro Mas na época Eu fiz uma coisa idiota Eu tenho esse texto até hoje Aí eu assim Saltos ornamentais Bota a bombinha do lado do gato Que ele vai dar saltos ornamentais Tipo Corrida de gato Tipo Dá um susto no gato Coisas idiotas Aí no final a gente botou Embaixo assim Não faça esse caso Isso é uma brincadeira Isso aqui é só uma Uma coisa ilustrativa Sei lá o que a gente escreveu Cara O Ricardo não foi denunciado Eu fui intimado Pela polícia federal Intimado pela polícia federal Ainda bem que eu tinha 17 anos Fui lá no DOPS Onde ninguém torturava Sabe? Sério? É sério? Sério? É no antigo DOPS A delegada federal Meu irmão Valor primeiro Do padre Marcelo Rossi Você lembra o Marcelo Rossi? Chateação E a... Não Eu fui intimado também Eu fui intimado pelo Maurício de Souza Que tinha A Mônica e o Cebolinha É mas você não tem mais com isso não Eu só fiz um com o gato Eu só fiz a história do gato Fui intimado pelo Maurício de Souza Que tinha a Mônica e o Cebolinha E o meu argumento é o seguinte A Mônica transa com o Cebolinha Não Então não é a Mônica e o Cebolinha Mas Você tinha O que? Não é verdade? Mas enfim Eu me lembro dessa Que foi uma merda de me tirar do site na época A do Marcelo Rossi Também fui intimado pelo advogado dele lá Que tinha a sombra do capeta Não pela chateação Tinha um negócio que eu peguei Até de outra pessoa Sei lá de onde é que eu peguei Cara Era o Marcelo Rossi Fumando maconha Com uma sombra do capeta Aí Era o Marcelo Rossi Com a sombra do capeta Fumando maconha Aí veio um jornal de São Paulo Que eu não conheci Que era tipo o povo do Rio Que era Notícias Populares Falava que espreme e sai sangue É uma pena Notícias Populares Se vocês estiverem vendo isso Pelo amor de Deus Manda essas reportagens de volta Essa era R17 anos Quando o site saiu do ar Que eu fui intimado pela Polícia Federal A manchete era Sai demônio Verdade real Sai demônio Sai demônio R Eu não podia botar o nome Porque era menor de idade R17 anos Não sei o que Blá blá Tira Enfim Foi Foi no mínimo divertido Porque não deu nada Não deu nada Eu sei que você gravou um vídeo Não sei se vai ser com isso Vai ser depois Ou antes O que você faria com 18 anos Esse eu acho que O que eu não faria com 18 anos Foi experiência Isso foi legal pra caramba Ah não Foi muito Ah não Pô Foi legal Tchau 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 Tchau